Imagina se a gente conseguisse evoluir o Franklin pra todos os gigantes do GTA V! É isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje! Prepara, porque é com vocês! 5 evoluções diferentes do Franklin no GTA V! Estrelando o Franklin mais gigante do mundo! O Megalodon! Pantera Franklin de diamante! Flash Sonic Franklin! E outros secretos por aí! Pega a hipoca, dá um like, ativa o sininho, comenta que eu vou estar lendo! Se inscreve no canal que eu tô de olho, e? Dá-lhe pro filme! O primeiro que tocar em mim, vai se transformar no Megalodon! 3, 2, 1, vão! Ih, parece que o Franklin vai vir, hein? Ih, agora vai virar você, hein? Ih, o Franklin! Eu tô fugindo! Eu vou encostar nele! Vão ver! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Ih, tá fico! Ih, eu virei um humano tubarão! Ah, se você quer virar um Megalodon... Eu quero! Então, você vai ter que me seguir! Vem comigo! Megalodon, 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 Megalodon! Eu nada muito rápido, agora que eu virei tubarão! Olha, 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 olha! Eu consigo quase nadar até mais rápido que aquele cara lá! Eu preciso encostar nele de novo pra virar mais um pouquinho de Megalodon! Vem cá, cara! Eu preciso encostar muito em você! Por favor, deixa eu encostar em você! Toma! Ei, por que eu não me transformei um pouquinho mais em Megalodon? Você acha que é assim que funciona, é? E não é eu encostei em você e virei isso aqui que eu sou agora? Não é assim que funciona, rapaz! Ai, pronto, pronto, pronto! Peguei um peixe! Ó, antes da gente continuar, eu preciso ver se você realmente tá apto a se transformar num Megalodon! Preciso que você coma esse peixinho aqui, ó! Ah, eu não gosto de peixe vivo, não! Gente, quer um sushi! Mas eu não gosto de sushi! Ah, então sinto muito! Eu vou ter que procurar outra pessoa pra transformar em Megalodon se eu não serve não, cara! Não, não, não! Pera aí, pera aí! Me dá outra tarefa, me dá outra coisa! Eu posso comer, sei lá, areia, eu posso comer... É só colocar ketchup, ketchup e tudo fica bom! Boa ideia, eu vou colocar ketchup no peixe! O que você acha? Eu coloco ketchup no peixe, ketchup, mostarda e maionese! Isso! Boa, que daí esconde aquele sabor horrível do peixe cru! E daí eu como! Pode ser? Sei que mano, contanto que você coma! Fechou! Então dá aí o peixe pra mim! Já vem, já vem, já vem! Eu vou pegar uma mostarda e um ketchup aqui do Salva-Vidas! Ô Salva-Vidas, eu vou roubar a tua... Ketchup e tem uma mostarda aqui, calma aí! Agora, sirs! Pronto, grandalhão, comi! Tá, achei a minha barriga já! O que eu faço agora? Não me convenceu! Quero que você coma o Salva-Vidas! Mas o Salva-Vidas... Ele me emprestou o ketchup dele, seu malvado! Ou é isso ou nada de Megalodon! Tá, eu vou comer o Salva-Vidas! O Salva-Vidas, desculpa, Salva-Vidas! Vou ter que comer o binóculo dele, peraí! Não consegui comer o binóculo dele, não! Era muito duro pra mim, meu dente! Pronto, e agora? Só sobrou o binóculo ali do Salva-Vidas, tá bom? Tá satisfeito assim? Coisa séria, pessoa malvada do caramba! Mas eu quero ver o que eu não interessa! É, agora você me convenceu! Seguinte, meu irmão tá lá no meio do oceano! Vai lá e toca nele que você vai ter o seu upgrade! Ai, tem um pescador ali, esses pescadores! Calma comigo! Pra já, pode deixar! Deixa comigo que eu vou encontrar ele e vou ter meu upgrade! Eu não sei onde que ele tá, mas eu vou encontrar! Será que ele é ali? Talvez seja ele ali! O que é que ele tá fazendo? Meu oceano! Rapaz, o que que eu... O que que você tá fazendo no meu oceano? Rapaz, você não tinha que estar aqui! Sai daqui! Por que que ele foi lá? Por que que ele tá lá perto do barco? Se você não quer sair por bem, você vai sair por mal, rapaz! Eu vou salvar ele! Eu vou salvar ele! Ou! Esse aí é meu amigo! Se você ficar pegando ele assim, você vai apanhar de mim! Sai daí, rapaz! Eu tô negociando com ele! Negociando o quê? Pra ele sair do meu território! Olha, eu não sei você! Ai, 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 ai! Esse do barco me pegou! Pera aí, calma aí! Calma aí que era esse do barco! Eu nem sabia que era esse do barco que pegava eu! Mas tá tudo certo! Grandaleão, eu só preciso encostar em você! Essa é, tipo, a coisa mais rápida desse mundo! Eu ganhei até um shortinho novo! Toma, pescador! Toma! Vai ficar fazendo isso comigo? Não dá, né? O que é que você quer, meu rapaz? E por que que você ainda tá por aqui? Você já não fez o que tinha que fazer? Quer encostar em mim? Eu fiz, mas é que eu preciso muito dessa lancha! Você só pode estar de zoeira com a minha cara, né? É sério isso? Você tá me mandando sair daqui? Você sabe que se você me mandar sair daqui, eu taco isso daqui em você, né? Não, cara, não faz isso! Eu posso te ajudar a encontrar mais tubarões pra você encostar! Pode! Posso, só baixa essa arma! Tá bom! Se segura, cara, se segura! Eu vou te levar pro primeiro lugar onde você vai poder encontrar o teu próximo... Ih, tubarão, pro seu próximo upgrade! Ai, caramba! Tá meio movimentado e socialmente! Três dias depois... Meu Deus, é que demorou, hein? É aqui? Exatamente, cara! Eu vou te deixar exatamente aqui e você pode observar onde tá o tubarão daqui de cima! Cara, você é sensacional, cara! Muito obrigada, sério! Vamos junto, irmão! Vamos achar o próximo tubarão agora! Vamos ficar de olho aqui que ele deve aparecer a qualquer momento! Achei! Achei o tubarão! O que que ele tá conversando com o... É o Hulk? O Hulk rosa? Como assim é o Hulk rosa? O que que o Hulk rosa tá fazendo conversando com o tubarão? Esse tubarão tava conversando... Ele vai encostar! Como assim? Ele transformou o Hulk rosa em tubarão! É nele! É nele que eu tenho que encostar! É nele que eu vou encostar! Ah, mas me aguarde! O tubarão tá indo embora, então eu vou avançar! Me aguarde! Eu preciso falar com você! Ô grandalhão! Preciso falar com você! Preciso muito falar com você! Deixa eu chegar devagarinho... Devagarinho, senão pode sustar ele... Ô moço! Por favor, não vá embora, por favor! Moço, moço! Ai, calma, vai devagar! Ai, preciso recuperar... Ai, quem é você? O que que você tá fazendo aqui? Eu juro que eu não vou te fazer mal! Eu não vou te fazer mal nenhum! Eu só quero conversar um pouquinho! Muito bem, então! O que você deseja de mim? Quando eu encosto nos tubarões, geralmente acontece alguma coisa! Geralmente, tipo... Eu me transformo em alguma coisa diferente disso! Ah, já sei! Entendi! Você tá no programa de virar megalodon! Exatamente! Ô meu caro! Infelizmente não funciona assim! Eu acabei de fornecer toda a minha energia pra aquele Hulk que veio aqui agora! Mas você pode conseguir com um amigo meu, quem sabe? Me fala, por favor, que é meio que esse que eu vou tentar conseguir com ele! Eu vou marcar no seu GPS! Só tenho um pequeno problema! Ele sempre fica no meio do lago e a água onde que ele tá é tóxica! Lembre disso! Vai! Duvido que essa água seja tóxica mesmo! Ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Isso dói! Isso dói! Isso dói muito! Dói muito e perdi vida também! Não, dói muito! É ele que tá ali no meio, né? Ai, eu vou chegar perto dele! Ah, se eu vou, eu vou encostar nesse tubarão! Vou fazer um parkour, mas eu vou chegar perto dele! Ai, quase! Vamos lá, vamos lá! Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo! Foi! Passou! Mas será que é melhor... Não, é melhor eu vir por aqui! Mas como é que eu vou por aqui? O ônibus tá muito longe! Ai, não! Não! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Isso dói! Sobe, sobe em cima do avião! Em cima do ônibus! Vai! Difícil! Não abedece a gente! Vai! Agora você vai... Não! Não, não! Tá, foi pouco, foi por pouco tempo! Tudo bem! Agora lascou! Ô, de casa! Você consegue me ouvir, ô tubarão do Janho? Tubarão do Janho, eu preciso falar com você! Tá meditando, não vai ouvir ninguém! Eu vou ter que encostar nele, literalmente! Vai! Eu vou pular até o outro ônibus! Eu vou pegar impulso! Impulso! Vai! Não, 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 não! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Mano, só mais um tiquinho louco, cara! Se eu não encostar nele, exatamente agora eu morro! 3, 2, 1... Tem que ser bem em cima dele! Vai! Caraca! Eu fiquei gigante! Olha o tamanho disso aqui! Uou! Ai, quem é que ousa me atrapalhar? É você, meu rapaz? É você que literalmente atrapalhou a minha meditação? Por que minhas estrelas sumiram? Você encostou em mim, por um acaso? Encostei! Mas é por um bom motivo! Porque eu tô fazendo competição de Megalodon! Ai, não acredito nisso, cara! Demora um mês pra eu recuperar minha energia, cara! Aí é complicado, mano! Meu Deus! Tá, mas já que você entrou nessa competição, eu posso te ajudar nisso, hein? Sério? Sério! Vem comigo, a última etapa agora! Chegamos! O tubarão que vai te transformar em Megalodon tá no meio daquelas duas pedras ali na frente! E você, por felicidade de acabar encontrando ele, vai conseguir se transformar no Megalodon! Ah, mas eu vou conseguir, você vai ver só! Vou achar esse tubarão, sei lá, das quantas peixes, sei lá, das quantas, o que que é isso? No meio das duas pedras, né? Vamos no meio das duas pedras! Agora sim, agora sim eu vou conseguir achar ele mais rápido ainda! Vê, vão, vê, vão, vê, vão, vê, vão, vê! Tô vendo um rabo ali na frente, no meio das duas pedras! Ah, um rabo! Um rabo! Um rabo! Eu vou encostar nele! Ai, segura, 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 segura! Uou! Eu virei um Megalodon! Gigante! Caraca, eu sou um Megalodon! Atenção, o primeiro de vocês completar a barra de tamanho batendo nele, cresce! Ah, pelo amor de Deus, tem que ser eu! Vai, não, eu vou bater! Vai, eu não tô conseguindo bater! Vai, 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 vai! Sai, Pikachu, você não vai conseguir não! Quem vai conseguir, sou eu! Ai, 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 calica, ai, calica! Vai, 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 vai! Não, 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 não! Vai, 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 vai! Acerta, acerta, acerta! Isso! Ah, tá quase, tá quase, tá quase! Ai, não, eu sou fraquinha, eu não consigo! Ah, sacaçou! Agora sim, agora eu tô o Franklin Boni... Mas peraí, eu não tô nada grande como você, eu quero ficar grande! Peraí, Franklin, grande ou forte? Grande! Hum, então vem aqui comigo, eu sei bem pra onde que a gente tem que ir. Não olha pra meu cofrinho! Se você quer ficar maior, você precisa acabar com o cara mais forte dessa escola! Só assim vai completar a sua barra! Pode deixar, eu vou achar esse cara! Quem que é esse... Ai, ele tá aparecendo na professora? É ele? Ô, você é o cara mais forte dessa escola, por que que você tá batendo nela? Eu não respondo, eu tô sim! Responde sim, por que se você for o cara mais forte dessa escola... Eu não sou o cara mais forte dessa escola! Eu quero encarar, eu quero encarar, toma! Toma, vai ficar encarando eu, vai ficar encarando eu ou sou mais forte que você? Por que que a barra não tá completando? Ei! Para, 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 eu não sou o cara mais forte dessa escola! Quem que é, então? Ai, 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 não sei se eu posso falar, não sei se eu posso falar! Fala logo! Ah, tá legal, olha pra trás! Que... olhar pra trás? Você é o cara mais forte dessa escola? Eu sou, eu quero saber o que que você tava fazendo com o boneco ali! Ele falou que era o cara mais forte dessa escola! Eu só tava... fazendo nada, nada! Fica tranquilo, ele não tá fazendo nada! Volta aqui agora! Não, 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 não! Preciso acabar com ele, como é que eu vou acabar com ele? Moço, pelo amor de Deus, eu preciso de um carro, eu preciso pegar aquele carro, eu vou pegar aquele carro! Moço, 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 para, 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 para! Aqui, achei um carro parado! Vai, 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 eu vou roubar! Vou roubar, pronto, 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 pronto! Desculpa pra quem que é o dono desse carro, mas é... Nossa, olha como é que eu fico! Ai, o cara tá vindo na minha direção! Sai pra lá, seu grandalhão! Sai pra lá! Toma! Minha barra tá completando! O que você tá fazendo? Desculpa, seu guarda! Eu só tô atropelando o cara porque eu preciso ganhar o negócio, entendeu? Toma, seu grandalhão! Eu vou seguir! Eu te ganhei! Agora eu sou um freglin de tamanho normal! Ô, mas pera aí, eu ainda não tô grandalhão! Meu cotia, maluco, por que que você me trouxe aqui? Porque você só vai conseguir completar a barra de tamanho se você roubar a banana do gorila que tá naquela, já! Hora essa e se eu morrer! Ai, você morreu! Entendi! Se eu morrer, daí eu morri! Se essa aqui é a jala do gorila, eu preciso achar a banana! Eu vou ver pra onde que ele vai, porque talvez ele vá de encontro com a banana! Eu não vou entrar porque senão ele vai me comer! Então, eu só vou ficar de olho, por enquanto! O gorila tá com fome! O gorila quer comer banana! 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 Espera, pra onde que ele tá indo? Ai, eu vou ter que entrar agora! A banana tá ali! Como é que eu não vi a banana ali? Ai, que liga! Eu preciso chegar mais perto! Preciso chegar mais perto! Preciso me esconder aqui dentro! O gorila tá sentindo o cheiro de alguma coisa diferente! Ah, não, 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 não! Ele não pode me ver! Não, 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 não! Cadê ele? O gorila pensava ter sentido um cheiro diferente! Banana, banana, banana! Mano do céu! Não é possível que ele não me viu! Tá, pensa! Eu preciso atrás daquela árvore ali! Bora, 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 bora! Enquanto que ele tá comendo banana! Bora, bora, bora! Vai, 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 vai! Ai, 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 ai! Fica aqui, fica aqui atrás! Nossa! Ele tá olhando pra mim! Já foi por pouco! Ah, tô me sentindo muito forte! Eu tô muito forte! Eu acho que eu já vi alguma coisa pra fora da jaula! Hora de dormir! Não é banana não, mano! Mas o zoológico devia proibir esse tipo de gorila! Mas se bem que fui eu que entrei na jaula dele também, né? Se eu não tivesse entrado na jaula dele, talvez eu não teria voado, como eu voei! Mas tudo bem! Se agora ele tá dormindo, vai dar certo! É agora, é agora, é agora! Banana, 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 banana! Não, se esconde, se esconde, se esconde! Vou comer banana minha, 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 minha! Epa, eu fiquei mais grande, eu fiquei mais grande! Cadê meu cote? Eu preciso achar meu cote! Cote, 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 eu fiquei mais grande! Eu quero saber qual que tá o meu tamanho perante o cote! Cadê o cote? O que que é isso? Não! Não, 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 não! Sai, chimpanzé! Você roubou a banana do gorila! Não, não roubei banana nenhuma! O que que é isso aqui? Um monte de chimpanzé! Você roubou a banana do gorila! Eu não roubei nada não, cara! Eu não roubei nada não, eu juro! Você pegou sim, a gente sabe! Não, eu não peguei, eu não peguei! A gente vai ter que tirar da barriga dele! Tirar da barriga dele o quê? Eu tenho pra água, tenho pra água! Chimpanzé não gosta de água, então... Você não me pega aqui! Me dá logo a banana! Não dó, já tá no meu intestino grosso, já tá saindo no meu cocô! Eu quero a minha banana! Tem mais lá, cara! Não tem, você deixou sua casca! Bom, que ele já vai ficar trancado lá, tá ótimo! Tchau! O que você tá fazendo aqui, Superman? Fiquei sabendo que você quer ficar gigante! Sim, mas cadê o meu coach? Ele teve uma diarreia e eu consigo te deixar maior do que ele! Maior do que ele? Sim, é só você vir aqui comigo, vem, corre! Uma coisa que eu faço bastante é isso! Pra você completar toda a sua próxima barra, você tem que jogar todos esses aviões com um soco no ar! Só um soco? Só um soco e nada mais! Entende sim, o capitão! Vou tá... Eu vou ir com toda a força que eu tenho! Toma! Não foi tão longe quanto eu esperava! Mas minha barra aumentou! Sinal que eu tenho que bater mais em coisa, vai! Vou bater agora no treinador do Papai Noel! No treinador do Papai Noel você tem que ir mais longe do que aquele avião! Vai, 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 vai! Se prepara, vamos lá, treinou de Papai Noel! 3, 2, 1! Por que o treinador explodiu? Ai, caiu, caiu! Espero que esse aqui não exploda! Mas... Você não começar a bater mais forte, cara, você vai ficar aqui até amanhã! Ui, relaxou, grandalhão! Olha aqui, ó! Toma! Viu só, viu só, viu só, viu só? Agora deu um certo, isso aí você queria que ele voasse? Exatamente! Agora faz o outro voar mais alto! Vou fazer! Saca só, saca só, saca só, acabou! Ó! Boa, tá quase preenchendo sua barra, vai! Eu já vou nos grandão! Será que esse aqui vai explodir? Esse eu quero! Vamos ver se ele vai fazer acabou! Vai! 1! Eita, pega! Ah! Será que é porque eu bati com a minha mão? A mão costuma ter mais força do que o seu pé! Tente com o pé na próxima! Esse aqui é dourado, vamos ver se ele explode? Quero saber se ele explode! Vamos ver quanto da minha barra vai dar! Se eu bater nele com um soco! Caraca! Ele foi muito longe! Não explodiu! É ouro, né? Ouro é muito difícil de explodir! Tá, tudo bem! Se ele não explodiu e se ele já foi distante o suficiente, eu vou bater nesse daqui que é um pouco maior! Porque os outros dois são muito maiores! Tem mais três! Ai, Calica! Esse daqui a gente vai ter que tacar ele bem alto! Eu não vou jogar isso pra frente, não! Eu vou jogar ele nos outros aviões! Toma! Acho que deu mais do que eu esperava que fosse dar! Tudo bem, a gente vai jogar esse daqui! Vem, azulzinho, baby! A barra tá enchendo! Esse daqui foi bem mais legal que os outros! Vem, azulzinho! Sacar só, sacar só, sacar só! Pau! Ih, foi com o pé! Eita, mas o meu pé tá forte, hein? Olha lá o avião! Não! Não vai embora! Não! Não! O outro avião foi embora! Não, eu preciso bater em você! E agora? O que eu vou fazer? Ache nos pistões estacionados! Ele vai pro oceano! Não adianta ir atrás! Não! Não era a sua ideia! Tá, eu preciso de um avião grandalhão! Se prepara porque esse aqui tem que encher minha barra, então eu tenho que atiçar ele! Eu tenho que bater ele nele muito, 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 muito forte! Muito, 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 muito forte! Toma, toma! Olha o crescente! Eu tô furto! Eu tô gigantão! Ah, calica! Mas eu quero ficar maior! Eu quero ficar mais gigante! Eu quero ficar do tamanho de Los Santos inteira! O que você me trouxe pra esse lugar? Esse lugar tem cheiro ruim! Ih, e não é legal! Porque pra você ficar forte, você tem que vir por aqui e comer carne, entendeu? Só com carne você vai ficar forte o suficiente! E essa? E essa o quê? Isso daqui eu tô vendo que é uma fábrica, não é não? Exatamente! É uma fábrica de objetos gigantes! Objetos? Mas você não falou que tem que comer! Como é que eu vou comer um objeto? Não, não! É comida gigante! Comida gigante! Vem cá, eu vou te mostrar qual que é a comida gigante! Olá, doutora! Tudo bem? Onde tá o hambúrguer gigante? Tá ali na parte de trás, Super! Pode ir, você! Olá, meus amigos! Podem deixar o meu camarada aqui, ó, dar uma olhadinha aí no hambúrguer? Oh, é claro que sim! Ele pode dar uma olhada, ele só não pode comer, tá bem? Como assim eu não posso comer? Mas eu preciso comer esse sanduíche! Não, não, você não pode comer! Se você comer, a gente não vai te deixar entrar! Tá bom, eu não vou comer! Não vou comer! Pode ficar tranquilo! Pode me liberar! Você sabe que se você comer, vai ter uma briga aqui dentro, né? Relaxa, moço! Se eu comer, eu vou ficar tão grande, mas tão grande, que eu consigo dar uma pisada neles e, ó, acabou! Acabou! Entendeu? Então, eu vou entrar ali e vou comer sim! Mas tudo bem! Eles vão se pôr de cima pra ouvir! Pode ficar tranquilo! Eu não vou fazer nada disso! Sérgio, então! Hércules, deixa ele passar! Tá! Apenas tome muito cuidado que ele tá quente! Ele ficou pronto agora, tá bem? Vamos lá, pessoal! É agora, é agora, é agora! Ai, meu Deus! Ué, onde que eu tô? Cali que eu fiquei gigante mesmo! Meu Deus, mas peraí! Ah, destruí a fábrica toda! Ah, destruí tudo! Não era pra ele ter entrado! Olha como eu tô gigante, cara! Eu tô muito forte, cara! Eu tô muito forte! Uau! Você quer virar a pantera de diamante? Vai ter que chegar até o final do parkour de tubarão que está à sua frente! E se cair na água, vão ter vários megalodons de Sonic te esperando pra você ser a comida deles! Quanta maldade! Você vai ver que eu vou passar... Ai, sai, sai, sai! Coisa feia e horrível! Coisa feia e horrível! Eu não gosto de tubarão, gente! Eu não gosto de tubarão! Acho que um dos medos que eu tenho de, tipo, chegar num oceano, assim, tudo mais, é justamente esses tubarão aí que eu não gosto! Ai, que legal! Eu tenho que passar por aqui! Não, vai, 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 vai! Vai, senão vai perder o teu fôlego! Vai logo! Vai logo, senão você vai perder o fôlego! Franklin, vamos que a gente tem que se transformar na pantera de diamante! Eu vou ir bem certinho pra não cair no lago e tentar roubar, entendeu? Porque daí eu não tenho medo de cair no lago, vai! Vamos por aqui agora... Aí a gente sobe por aqui no... O que que é isso aqui? É um barco? Bem, a gente sobe um barco, então... Vamos só nos passinhos aqui, ó! Nos passinhos bem devagarinho! Isso! Boa, garoto, viu? Eu confio em você! Eu confio em tu! Não! Não, por favor! Não, por favor! Chegou o momento da gente pedir ajuda pra balana! Vamos se transformar na pantera de diamante! Pantera de diamante! Lá vou eu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Falta pouco, Franklin! Falta pouco! Falta pouco! Falta pouco! Falta pouco! Foco! Foca! Força, foco, fé! Vira pra frente! Ai, agora lascou! Se a gente cair aqui, lascou! Vamos lá! Corre! Pula! Boa, garoto! Boa! Nem pensou de paraquedas! Pode jogar fora! Sobe! Sobe, sobe, sobe! Sobe, 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 sobe! Pá, pá, pá! Tamo chegando no final! O final... O final... Isso! Boa! Tanam! Tanam! Cadê a Pantera? Ah, Pantera já chegou! E Pantera! Você viu? Eita, pega! Tá soltando fumacinha pra mim? É só porque eu ganhei? Ai, eu cheguei no final! E agora? Vai me transformar em você, né? Você percebeu que tem um cronômetro do seu lado? Aham! E ele tá marcando 99! Exatamente! Por isso que assim que você passar pela bandeira, ele vai marcar 100 e você vai se transformar em mim! Pode deixar comigo! Peraí, mas eu me transformei num lego! Não era um lego! Era em você, diamante negro! Ih, eu acho que eu sei o que aconteceu! Você tem que chegar em mil no cronômetro! Vem aqui! Prontinho! Aqui é onde o teu cronômetro vai chegar em 200, pelo menos! E você vai conseguir se transformar numa Pantera melhor do que essa! E o que eu tenho que fazer? Bater nos carros, ué! Igual isso aqui! Quanto mais forte você fizer isso, mais o teu cronômetro vai aumentar! Não me dou nada o meu cronômetro ali! É a força do seu pensamento! É a força do meu pensamento! É a força do meu pensamento! Caramba! Caramba! O meu cronômetro aumentou muito aqui! Força do meu pensamento! Força do meu pensamento! Toma! 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 O cronômetro aumenta! O cronômetro aumenta! Toma! Toma! Caramba! 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 Caramba, eu tô destruindo tudo! Toma! 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 Força o meu pensamento! Toma! Toma! Vai! Tá chegando o meu cronômetro, tá bom! Vai! Toma! Mas ainda falta aqui no meu cronômetro, por que ainda falta? Chega perto do avião e tenta desenterrar ele, talvez com isso você consiga! Eu vou aqui por baixo dele, daí eu vou pegar ele aqui, ó, quer ver? Quer ver? Saca só, saca só o que eu vou fazer! Falei que ia dar certo! Ih, caiu no limbo! Tá tudo certo, só não tá tudo certo com o avião! Mas tá tudo certo, tá tudo nos conformes! Só que eu ainda preciso de mais um pouquinho! Vem aqui que eu vou te dar um supapo! Supapo! Destrui! Eita, eu consegui! Eu virei uma pantera melhorzinha! Melhorzinha, mas ainda não é diamante negro! Realmente não é diamante negro, por isso vem aqui comigo! Você tem 10 minutos pra chegar no final! Caso não faça, as panteras vão te pegar! Sai, pantera! Sai, pantera! Sai, pantera! Realmente eles vão vir atrás de mim! Não, sai, chispa! Uou! Uou! Uou, eu tô com força! Eu tô com super, super, super força! Viu? Toma, pantera! Não vem atrás de mim, não! Será que eu consigo? Uou! Checa! Consegui mexer aquele grandalhão de avião, de navio! Pra onde que foi os navios e os negócios que eu vou mexer, cara? Olha pra onde foi o navio, cara! Foi aqui pro... Tá pra cá de vindo! Beleza, então, né? Quero ver isso daqui agora! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Vamos ver pra onde você vai! Ih, avião pegou! Força! Vai, dirigível! Vai logo, dirigível! Sai daqui porque eu preciso chegar na linha de chegada! Isso! Valeu, dirigível! Fumacinha, estou indo! Fumacinha, estou indo! Sai do telefone que uma pantera de verdade protege a natureza! Vamos! A gente tem que ir agora! Vem, 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 vem! Tá vendo aqueles caçadores ali? Eles estão literalmente destruindo toda a nossa população de panteras! Não tem como a gente parar com isso, tipo, pegar eles e parar com isso, literalmente, porque eles não podem ficar matando os bichinhos assim! É, esse é o nosso trabalho! Ah, e com isso você pode conseguir o dente! Dente? Sim, um daqueles caçadores lá pegou a tua mãe! E ele está com o dente dela, que vai te ajudar, inclusive, a virar eu! Eles caçam a gente também? Mas é claro que sim! E eles pegaram a pantera, minha mãe? Infelizmente sim! Não, 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 agora ele pegou pesado, agora eles vão se ver comigo! Ah, mas eles vão se ver comigo! Vocês estão malucos? Toma! Toma! Bem na mosca! Toma! Hã? Mas credo! Deixa eu ver se você está com o dente da minha mãe! Não, você não está com o dente da minha mãe! Deixa eu ver se você está... Não, você também não está com o dente da minha mãe! Quem que está com o dente da minha mãe? Vocês dois, parados! Não se mexam! Não pa... Moça! Desculpa, mas você vai morrer, moça! Você não para! Moço, eu preciso que você fale quem está com o dente da minha mãe! Eu não sei, cara! Ah, você sabe sim com esse negócio aí, olhando com certeza você viu alguma coisa! É que essa martele embaixo ainda! Ele está batendo algumas panderas, mas eu só vi isso! Mas isso já é o suficiente para mim! Já é mais que o suficiente para mim... Espera aí, por que tem gente gritando aqui? Eu vou ajudar vocês! Pronto, podem sair! Sai, 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 sai! Ele que está com o dente da minha mãe! Você, moço! Para! Para, moço! Para, moço! Seu safado! Safado! Você pegou o dente da minha mãe! Ele pegou mesmo! Viu? Viu? Ele está com o dente da minha mãe! Eu vou levar lá para o Pantera agora de diamante negro, porque o meu cronômetro aqui já aumentou bastante! Eu acho que eu consigo já me transformar! Pantera é diamante e... O que foi, rapaz? Conseguiu o dente da sua mãe? Consegui, Pantera! Consegui! E agora o que eu posso fazer? Eu consigo me transformar já em você? Como é que está o teu cronômetro? Está em 850! Então agora com o dente da sua mãe vai chegar em 900! Eu estou quase igual a você! Eu só preciso virar o diamante agora! Exatamente! Vem cá! Ah, não! Por que a gente está na mina abandonada? Porque é aqui que você vai encontrar os diamantes para virar eu! Coisa básica, né? Coisa básica! Tudo bem, ó! Ainda bem que eu tenho esse negócio aqui, porque daí gruda ali! E daí eu faço aqui, ó! Cabum! Eu vou ficar com esse negocinho aqui na mão por precaução! Vai que eu encontro alguém aqui, eu já faço cabum na pessoa, entendeu? Eu jogo assim, ó! E daí eu faço cabum! Eu já vou jogando, porque vai que tem gente aqui, né? Cabum! Toma! 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 Vai me mostrar onde está o diamante ou não vai, mina? Ou você me mostra onde está o diamante ou eu vou continuar... Pum! Ô louco! Ô louco! Achei, 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 achei! Oi, diamantes! Isso! Iupeom! Ai! Eu virei ele! Atenção! Pó, fala! E o senhor está me zoando, senhor Franklin? Eu! To nada! Ótimo! Aquele que chegar na linha final O primeiro vence Preciso saber quem é o mais rápido de vocês 3, 2, 1 Vão! Ai, Calica, peraí, peraí Eu tô muito rápida Eu tô muito rápida, eu tô muito rápida Eu consigo passar de todos vocês Vem, 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 vem Você não vai me pegar não, você não vai me pegar não Eu consigo ser muito mais rápido que você Vem, 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 eu espero Ah não, mano, eu vou ir antes que eles vêm Não, 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 pode ir, tchau Eita, o que aconteceu aqui? Ô Flash, vem cá, como é que você saiu de lá pra eu vir pra cá agora? Você não tava lá? Como é que você já tá aqui? Eu sou um Flash, né? E a partir do momento que você passou pela linha de chegada Todos eles morreram, entendeu? Porque você foi o vitorioso, tá pra entender? Não sabia que funcionava assim no GTA V, não? Tá, já que eu ganhei, qual que é o meu prêmio? Você foi escolhido pra virar o Flash Sonic de ouro Que? De ouro? Exatamente, inteirinho de ouro puro Por enquanto, toma essa roupa aqui O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Oxi, peraí, eu tô com uma roupa Ah, não, 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 isso daqui não é roupa do Flash Isso daqui é uma roupa mal costurada, estranha e esquisita Não, não, você falou que eu ia conseguir o Flash Sonic de ouro Se eu voltar pra essa fumaça aqui, será que funciona? Volta a fumaça, volta a fumaça, que talvez funciona Funciona, 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 não, não funciona Para de brincadeira, vamos pra sua próxima etapa Pra virar o Flash Sonic de ouro, vem Chegamos, Franklin Olha, esse é o lugar mais rápido que nós temos pra você virar o Flash Macaco Não, alienígenas Mas isso vai doer Só confia em mim, tá bem? Tá, legal, eu tô com receio disso, mas tá bom É... Flash, não precisa andar tão devagar assim, tá? Eu tô tentando ser humano É, mas humano não anda tão devagar assim, não Tá vendo o círculo no meio dos macacos? Tô Vai nele, eu te espero aqui Ai, Calica Não, 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 não O que que vocês tão fazendo comigo? O que que esse negócio verde que tá do meu lado andando? Não, 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 não Não, não foi esse o combinado com o Flash, não Eu não passei na corrida pra isso, não Vamos ter que dopar e dopar Não, não, dopar não, dopar não Dormir não Ai, você só vai dormir um pouquinho Ai, 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 ai Eita, pega Eu virei o Flash, como assim? Ai Olha só, eles fizeram um excelente trabalho com você, hein? Fizeram um excelente trabalho de um treco verde do meu lado, poxa É, fizeram um excelente trabalho Eu sou o Flash agora? Mas peraí, o senhor falou que eu ia ser o Flash Sonic de ouro Vamos por parte, meu camarada Vem aqui comigo pra próxima etapa É o brócolis do grandalhão Ele é verde como um milhão Ô, meu amigo, você não cansa de ficar cantando o dia inteiro, não? Só me falta ter que comer brócolis Fala aí, meu chapa Quanto tempo? Tá querendo brócolis hoje, é? Tô, meu amigo, na verdade não é eu, não É esse cara aqui, ó Ele tá precisando de um saca Se você puder explicar como funciona pra ele e tudo mais Eu vou ter que dar uma saída Posso pegar a tua caminete aqui? Eu já volto, é rapidinho Mas, Flávio, eu tô aí com vocês, fechou? Valeu, obrigado Cara, se tiver qualquer outra coisa assim Que seja parecido com brócolis Eu topo Mas se tiver que ser mesmo brócolis E eu puder colocar shoyu ou vinagre Aí é melhor Você nunca experimentou os meus brócolis, meu chapa Por isso que você fala isso Se você comer o meu brócolis com shoyu Você não vai querer comer mais nada nessa vida Tô vendo tudo, mano Vai lá, eu vou comer essa coisa Pronto, tá no meu estômago Mas não aconteceu nada Você precisa correr pra ativar ele Corre o mais rápido possível 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 Vamos, 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 vamos Vai brócolis, vai brócolis, vai brócolis Vai brócolis, vamos Uou, eu tô azul Eita, quem tá ligando? Oi, oi, oi Deu certo, já tá azul Aham Então me encontra na localização que eu vou te mandar Por quê? Porque eu vou ter que te ensinar a abrir portal pro passado Você tem que ajudar o Sonic pra se tornar o Sonic Flash Tá legal Manda aí a loja que eu tô indo E aí, por que você exatamente me chamou aqui? Você precisa do sangue do Sonic pro seu próximo upgrade Tá, eu vou lá pedir pra ele Não Você acha que ele vai te dar o Sonic dele assim, do nada? Claro que não É, você tem um ponto Você vai ter que ajudar ele Pra ajudar ele, você vai ter que aprender a abrir portais Então sobe aqui na esteira Tá, e daí eu faço o quê? Corre o mais rápido que você pode Corre o mais rápido que eu posso Corre o mais rápido que eu posso Corre o mais rápido que eu posso E aí, eu tô correndo o mais rápido que eu posso Corre o mais rápido que eu posso Se concentra Imagina um portal Imagina um portal Imagina um portal Imagina um portal Abrindo Portal abrindo Mais forte Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte Vou abrir o portal, vou abrir o portal, vou abrir o portal Você tá de zoeira que eu abri o portal Ah, fala sério Significa que você tá pronto, vem comigo Senhor Sonic, me desculpe Marcar uma reunião tão em cima da hora com o senhor Foi eu que solicitei Trouxe a ajuda que eu pedi? Sim, senhor, ele está aqui do meu lado já treinado Pode contar comigo, senhor Sonic Você só tem que me falar o que tem que fazer Porque eu não sei o que tem que fazer, entendeu? Se acalme, não precisa ficar nervoso Ah, mas não sei, né? Porque vai, o que você me passa? Guida E eu morro, eu não faço idade, o que você vai me passar? O macaco louco criou o Sonic amaldiçoado Preciso que você vá ao passado E mate o macaco louco Antes que ele crie o Sonic E é que z Entendi, mas aí você pode me dar um pouco do seu sangue? Se eu conseguir isso? Bem pelo contrário, melhor Eu vou te ajudar a virar o Sonic Flash de ouro Uou, pode deixar que eu vou voltar agora Passado, passado, passado Preciso de um lugar pra eu ficar correndo Igual uma maluca, igual uma doida, igual uma doida Vai aqui Aqui eu vou ficar Não, aqui não é uma esteira Mas eu consigo Eu preciso ficar correndo igual uma doida Preciso de um cantinho pra eu ficar correndo igual uma doida Pra abrir o portal Vou ter que ficar no anticírculo aqui Círculo, 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 círculo Corre mais rápido que eu posso Foca, vai, 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 abre, 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 abre Tá meio difícil de abrir aqui, ô, professor Tá meio complicado aqui Aaaaaaah Calica Onde que eu tô? Peraí, 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 peraí Eu já me teletransportei Tá, foca, mana, você precisa encontrar macaco louco Eu não sei de quem que é esse carro Possivelmente é um carro de um NPC Me sinto muito, mas eu preciso do seu carro Porque eu preciso encontrar macaco louco, vai Meu carro tá bugado, mas pelo menos eu consegui chegar Abre logo, abre logo Que eu sei que ele tá aqui, abre logo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sai, 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 sai Bora, 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 bora Ai, isso doeu Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Apareça, talvez ele seja aqui Não, 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 não Então pra cá, então ele tá aqui Ah não, ali é a escada Tá, então ele tá aqui Abre, 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 abre Ui, Calica, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Vai É um macaco louco, né? Desculpa, macaco louco, mas eu tenho que matar você Porque se você não matar, você não vai conseguir o sangue E também não vai conseguir virar o soninho aqui Você não morre, não? Ah, tá, ele morreu? Você morreu? Você morreu? Tabe, como é que você puja pra cá, hein? Você tem um negócio de abrir o portal também, que eu não sei? Eu tenho muitas coisas Inclusive, o seu prêmio tá aqui Uou, caraca Mas pera aí, eu não tô inteiro de ouro, não Eu não tô inteiro de ouro, não Você falou que eu ia ficar inteiro de ouro Quer dizer, ele falou ali que eu ia ficar inteiro de ouro Eu quero ficar inteiro de ouro Sim, só que eu não posso te dar mais Do meu ouro Por isso que nós temos que ir no museu Vem cá Oxi, não tem ninguém nesse museu, não? Não, ele fecha nas terças-feiras, às 5 horas E como é que você tem a chave? É meio difícil de explicar Mas sobe no terceiro andar e derrete o ouro que tem lá Posso? Pode, cara Tô autorizando, vai Eu não sei quem ele é Não sei também por que ele tá me trazendo no museu Depois do museu tá fechado Talvez ele seja, tipo, semi-sócio do lugar Ou dono, eu não sei Mas se ele autorizou E se a gente tá dentro do museu Depois do museu tá fechado É porque a gente pode tá aqui, né? Então Aqui é o... Ele falou terceiro andar ou segundo andar? Agora não me lembro Agora eu não me lembro Ai, aqui tem negócio de ouro Será que é isso aqui? Tem bastante coisinha de ouro aqui Não sei se é aqui Mas eu vou testar, vai Derrete, 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 derrete Derrete, derrete, derrete Vamos, vamos Eu preciso de você, ouro Eu preciso de você Eu preciso de você Vai, 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 vai Uou Eu virei o Sonic de ouro Caraca Quer dizer O Flash Sonic inteiro de ouro Tá zoando Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Além de ser Sonic de ouro Eu ganhei poder Ah, fala sério, mano Ai, que preguiça Brincadeira, preguiça nada, Franklin Porque hoje é o dia, entendeu? Hoje é o dia da gente dar papinha pro Chopin Da gente caminhar com o Chopin E aí, amigão, como é que você tá? O que eu posso fazer com você? Posso treinar você pra usar a privada? Vamos lá, Chopin, vem A gente tem que passear Vem, 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 amigão Vem, 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 vem Chopinho Bora, Chopinho Bora, Chopinho Bora Socorro, socorro, socorro Socorro? Quem tá gritando socorro? Quem tá fazendo aquele? Chopin, pera aí A gente vai passar depois, cara A gente vai passar depois Tem alguma coisa rolando naquele carro ali Ei, ei, você aí Carro, carro azul, para Para, 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 para Ei, carro azul, carro azul Carro azul, para Ei, 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 se você não parar Socorro, me ajuda, me ajuda Socorro Ei, carro azul, para Para, para, para Ei, para Sai do meu caminho Não saio não Você tá levando alguém aí Eu quero saber Donatello? Donatello? Ai, 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 ai O que esse caminhão faz? Donatello? Sai daí, Donatello Sai daí, Donatello O que você tá fazendo? Eu tô querendo matar você Toma! Hum, seu safado 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 Não é por nada não Mas eu acho que já pegou fogo Entendeu? E não só isso Tem alguma coisa que tá me atirando Sai daí, sai daí, sai daí Você vai se queimar Como é que eu tiro você daí? Sai daí, sai daí, sai daí Cuidado, cuidado que eu vou estourar o negócio Eu vou estourar o negócio Você vai sair daí Oh, meu Deus Você me salvou Você me salvou Tem que sair daí, Donatello Sai daí que vai explodir o resto Calma, 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 calma 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 Calma Tá, Donatello A gente já tá em casa Agora você vai ter que me explicar Esse negócio direito, entendeu? O que aconteceu com você? Como é que você parou Dentro daquela jaula? O que aconteceu? O que deu? Eu tô metida em rascada? Cara, obrigada por me salvar Normalmente eu não ficaria preso Numa jaula como aquela Mas eu perdi a maior parte Das minhas forças Depois de eu ser atingida Por um forte tranquilizante Eita, pega Vai ali na geladeira E pega uma pizza Nossa, cara Eu nem sei como é que eu posso te agradecer Eu me senti muito melhor Comendo uma pizza Tranquilizante Tartaruga ninja Mas quem colocaria Um tranquilizante Tão forte nele? Pronto, tô me sentindo bem melhor Ô, Donatello Quem colocaria Um tranquilizante Tão forte em você? Então Digamos que aquele cara Que você derrotou Ele faz parte De uma nova organização Fundada por Shredder Shredder? Sim Eu só não entendo Por que que ele voltou Eu e meus irmãos Já o derrotamos Há pouco tempo Onde estão os seus irmãos agora? Por que que você tava sozinho? Ah, a gente tava investigando Essa organização Quando eu fui atingido Pela tranquilizante Eita É, eu fui separado deles Então eu não tenho ideia De onde que eles estão agora Eu acho que eu posso te ajudar Talvez na TV Esteja passando algo De onde eles estejam Vamos dar uma olhada? Não temos ideia O que tá acontecendo com a cidade Tem tartarugas por aí É, Donatello Acho que a gente descobriu Onde que eles estão Vamos Agora Bora, Donatello Bora encontrar eles Vamos, vamos Meus irmãos possivelmente Já estão me procurando Ai, isso eu tenho certeza Quando eu sumo Meu irmão também Ficou me procurando Olha, eu aposto Que a gente vai encontrar O mestre Se a gente for no esgoto No esgoto? Mas onde que fica o esgoto? Ah, achei Tá, beleza É a bolinha A bolinha verdinha Tá, bora pro esgoto Então Vamos passear Vamos passear Ih, acho que tem o helicóptero Seguindo a gente Acho que tem o helicóptero Seguindo a gente Que helicóptero? O que, Donatello? Não tem Eita, pega Tem o helicóptero Seguindo a gente mesmo Ó, Donatello Você tá com um treco aí Vai, vai, vai Coisenha nele Não, eu não posso Mestre, não deixa Como não deixa? Ele tá seguindo a gente Ah, ele não tá mais seguindo a gente É por isso que eu não posso Se não tiver sinal de ameaça Eu não posso fazer nada Ui, tá bom então Mas eu aparentemente tenho sinal de ameaça Mas tudo bem Não tem sinal de ameaça Cadê o mestre? Tá no esgoto Vai ali Tá no esgoto No esgoto Aqui embaixo Que tal no esgoto? Meu Deus, ele tá aqui? Ih, o mestre fica ali embaixo Vamos, vai Entra, entra, entra Entra, entra No helicóptero vê Tá, eu acho que o helicóptero não viu a gente, né? Não, ele não viu Donatello Graças a Deus Você está bem Seus irmãos estão procurando por você Desculpe, mestre Deixei você preocupado comigo Vamos ligar pra eles Eu adoraria comer uma pizza com os meus irmãos Caraca, eu tô no meio das tartarugas ninja, mano Que bom que você voltou, Donatello Eu queria saber o que aconteceu Eu aposto que ele levou um tiro na bunda de tranquilizante É, sim, foi tranquilizante Mas não foi na bunda, tá? Ou você esqueceu que a gente é tartaruga? Ô gente, será que a gente pode comer? Eu tô meio com fome, sabe? Não é por nada não Mas vocês estão papiando é muito E isso tá me incomodando Porque a minha barriga tá roncando Eu sei que ele tem muita fome Ele me deu uma pizza Ei, o que é isso? O que é isso? Franklin, correndo no carro O que tá rolando aqui? O que tá rolando aqui? Eu ajudo Uh, eu tô levando Eu tô levando um monte de coisa Eu ajudo Eu ajudo, eu ajudo Toma, 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 toma Eu sou boa, eu sou boa Eu sou boa, eu sou boa Pei, 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 pei Cuidado, Donatello, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Você vira o meu novo amigo Eu não quero te perder, não Consegui pegar esse coelho do Janho Continua, Franklin Continua, continua Cuidado com a mão em cima Não, não, não sai dele, não sai dele Calma, né, Donatello, não sou tão ruim assim Admira, calma Tá tudo certo Tá tudo lindo Nos conformes Se a gente não terminou Eu vou atropelar os caras Ninguém mexe com os meus amigos Apoio moral, toma, toma, toma Seu bundão, bundão, toma Eu peguei uma arma dele Talvez isso resolva Ó pra ti, ó pra ti Calma aí, calma aí, calma aí Eu vou ajudar Pronto, resolveu Ei, calma aí, calma aí, calma aí Eu ajudo, eu ajudo esse Janho Vem cá, seu Janho Para de atirar nos meus amigos Para, pode parar Toma, deu certo Acabamos Vencemos Vencemos Tá tudo bem Escute, Frank Você está nos ajudando muito Por favor, aceita nosso presente pra você É uma fantasia de tartaruga ninja Que eu fiz pra você Com esse traje Você é oficialmente uma tartaruga ninja E você pode nos ajudar a combater o crime na cidade Ele te protege Você tá brincando, né? Não, ele te protege E vem com algumas armas ninjas legais Isso é mais legal do que eu pensava Vamos, Franklin Eu vou te ensinar a patrulhar Pera aí, pera aí, Miquelangelo Antes de você me ensinar a patrulhar Ai, 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 ai Ali, ali, ali Mira, 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 mira Vai, vai, vai Acerta ele Acerta ele Acerta ele Vamos, Frank Vamos Calma, calma, calma Não tô conseguindo Calma, calma, calma Era pra ser uma patrulha tranquila É, nem sempre é tranquila com as tartarugas ninja Tá Cuidado Eu não tô enxergando ele É muita fumaça É muita, literalmente muita fumaça, Miquelangelo Franklin, fica atento, temos que descobrir pra onde ele está indo Hum, eu acho que ele está indo em direção ao norte Possivelmente em direção ao norte, lá tem o Nióbio Vamos segui-lo Michelangelo, avisa os outros que a gente precisa de ajuda Vem aqui pegar o poder do meu clone, toma seu sacana Eu não vou permitir que você estraga minha vingança Vingança? Peraí, Michelangelo Ele é o Schneider, 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 como é que fala? Eu avisei que não ia deixar você estragar a minha vingança Não é possível, agora o Johnny ficou um gigante Ah, não, 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 não Nem por cima do meu cadáver, que você vai tomar uma agora na nuca Você vai ver, você vai ver só Você vai ver o que é bom pra tosse Toma na nuca, seu bundão Não vai ficar coisando meus amigos não, entendeu? Não é possível que o Franklin conseguiu derrotar ele com a sua mãozada Consegui, derroto de novo Franklin, eu tô meio mal aqui, eu acho que deu ruim Peraí, Donatella, eu vou te ajudar Além de ninja, você virou médico, meu amigo? Seja muito bem-vindo Eu sou a taruga ninja Muito obrigada, Donatella Mas agora a gente tem que ajudar teu outro irmão aqui Que deu ruim aqui com ele Beijo gigante, até o próximo vídeo Vem, musiquinha, que eu tenho muito trabalho pra fazer aqui Tô muito feliz de tu chegar até aqui Se inscreve e deixar teu comentário Vem, musiquinha, que eu tenho muito tempo